Vamo, meu filho, vamo! Eu tô muito cansada... Teve um dia que eu tava tomando banho e me estranhou na cabeça uma data, que era o dia 22 do 2 de 2022. E eu falei, gente, por que que essa data tá na minha cabeça? Escrevi ela no box do banheiro, enquanto eu tomava banho, e vi que ela tinha uma data... Seria uma data forte, eu assim, meu Deus, acho que essa data tem alguma coisa pra me dizer. Então eu botei isso na minha cabeça, que no dia 22 do 2, se ele não quisesse vir ao mundo até esse dia, eu ia fazer uma cesárea, dito e feito. Eu marquei a minha cesárea pro dia 22 do 2. Mas tudo nessa vida não é como a gente quer, não é como Deus quer. No dia 20 de fevereiro de 2022, ele escolheu a data pra vir ao mundo. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É no tempo que Ele quis vir, no tempo que Ele quis estar pronto. Eu lembro que quando eu entrei no parto, na sala de parto, já me veio na cabeça assim, eu não acredito que eu tô passando por isso, gente. Foi surreal, foi uma experiência maravilhosa. Eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu tava com a cesárea marcada, como isso é possível? Já tô com 8 de dilatação, como eu vou conseguir trazer meu filho pro mundo, Deus? Eu tô fraca, eu tô com sono. Eu não esperava que viesse antes do meu previsto, né? Da minha agenda marcada. A gente vai empurrar ele, vai empurrar. Se tiver vontade de fazer, você faz. A gente vai empurrar. Mãe? O que a farmácia tá bom, gente? Ela já trouxe, ela tá preparando o acesso. Gente, eu tô ficando falando conversão com provavelmente. Tu tá indo tão bem que tu nem imagina o quanto. Depois tu vai ver o quão bem tu foi. É que agora tu tá no meio do furacão. Pode acreditar. Fazer um toque pra ver se te ajuda a direcionar a força, tá bom? Porque eu acho que tu tá fazendo a força muito ali em cima de vez em quando. Vamos ver se ajuda. Tu sente o dedo da Laura pra te ajudar. É, aí tu consegue sentir ali. Ótimo. Puxa o ar. Pega o restinho da força ali que tu acha que não tem e vamos. Aproveita ela. Ela tá vindo pra te ajudar. Consegue mais uma? Vamos aproveitar bem essa colocação pra mim aqui nascer. Isso! Ótimo! Aí! Isso mesmo. Perfeito. Tá. Vamos lá. Olha só. Olha aqui pra mim, Sabrina. Essa última força aí que tu fez foi top, tá? Eu senti bem ele vindo aqui. Agora, também, ele vai vindo se ajeitando. Porque se ele vem muito rápido, ele também te machuca, assim, né? Pá, do nada. Ele vai se ajeitando devagarzinho, mas já tá ali, tá bom? Hum? Vamos lá. Vai se ele vem um pouquinho. Puxa! 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 Mais assim, devagarzinho um pouquinho a cabecinha do Nick tá aqui. Mas ela vai e volta, vai e volta. Daqui a pouco vai chegar numa hora que ela vem e não volta mais. Enquanto isso ele vai se ajeitando, tá? É normal Tá tudo bem dentro do esperado O coraçãozinho dele tá bom, tá? Fica bem tranquilo A gente tá aqui só pra te dar uma mão Não precisamos acelerar, mas tá tudo certo Beleza Isso, isso aí Isso, essa é a força Perfeito Mais um assim, vamos Mais um pouquinho Empurra ele mais um pouquinho que ele tá aqui Um pouquinho mais a sua torça Isso, vida Puxa logo Pode empurrar que eu te ajudo aqui Isso, vida Isso, isso, isso Fica assim, minha querida Fica assim, fica assim Olha aqui quem tá chegando Olha aqui pra baixo Olha aqui pra baixo Olha aqui Olha aqui Pega ele, pega ele aqui, ó Pega Vai aqui, amor Ai, vai com teu pai e tua mãe, meu amor Bem-vindo Eu queria abrir meus olhos Eu queria abrir meus olhos, ver as coisas acontecendo e não conseguir, assim, de tão cansada que eu tava Mas quando eu recebi ali nos meus braços, tudo valeu a pena, assim, eu fiquei em choque, eu fiquei fora da realidade, assim, gente, eu consegui Seja bem-vindo, meu amor Tô só secar, tá? Tô só secando Tio filho Oi, vida Real, meu amor Alguém Ali, minha filha Oh, meu amor Boa A tia Não me incomoda Meu Deus Ali, meu side O châniu Foi algo surpreendente para mim, foi descobrir que a gente tira força de onde não tem, foi uma vitória saber que quando ele estava no meu braço eu consegui. Ele está no meio dos dois, ele não sente dor, pode ser não, pode ser o maior vítima do pai, estou bem com você, que vem rítmico, respirar sozinho agora, vai sentir uma colher, vai arder também, a placenta vai sair sozinha, vai sentir uma cólica só, vai sentir uma cólica bem leve, já estou sentindo. Agora as meias para esse pé, mais sapato que o pai. Ele nasceu no aniversário da minha mãe e é um presente em tanto quanto para ela quanto para a gente. É uma data tão linda quanto o 22 que eu deslumbrei. Vamos entregar um presente para ela. Mas ela não atendeu? Agora pode ser que atenda. Não, gente. Está aqui no meu bolso. Fica tranquilo, fica tranquilo, não precisa avisar agora não. Não? Então depois faz uma chamada de vídeo. Oi, vida. É para eu fazer alguma coisa? Gente, eu vou deixar ele aqui com vocês. Oi, linda. Oi, vápti, vápti. É. Oi, ele é muito ligeiro. A mãe vai ficar 12 horas. Se quiser que eu faça alguma coisa é só para editar. Espelinho, espelinho. Ai, gente, que branquinho. Olha o espelho que tu falou lá chamou, ó. Oi. Eu estou com fome. Eu estou com fome. Eu estou com fome agora. Vai ser com fome. Ai, não. A minha perpeca. Ele está sentindo o meu dedo aqui. Não é possível esse dedo. Aqui? Não. Acho que... Não, olha só um miliscozinho. Passou? Passou. Passou? Passou. Algum ponto? Isso. Sabia? É, você foi um guerreiro também. Foi. Seu lindo. Ei, o papo ouviu aí. A tia Laura que disse. Maria. Eu não preciso dar um sinal à tia Maria. Eu preciso dar um sinal à tia Maria. Eu preciso dar um sinal à tia Maria. Eu preciso dar um sinal à tia Maria. Ai, meu Deus. Rapidão. Dois. Pera aí. Seiscentos. E sessenta e seis. Dois seiscentos e sessenta e seis. Tudo mesmo? Então está tudo certo. Vou mexer com as cinco minhas panturrilhas de rosto. Olha a sensação de... Olha a doutora. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Vai, vai. H 우리� stas e três conversa com as cinco minhas chicas barulhas de rosto. Dei vários assistir! Quem tem ela? Qualita como Asino? Ai? Até o quão livro que muda de um bookmark, nossa? E vou te falar que eu acho que eu tava até meio anestesiado quando o Nick veio, apesar de ter sido um trabalho de parto ali bem rápido, eu via na cara da Sabine um pouco do desespero, de dor, de ela pedindo pra ir pra cesárea. Mas a hora que eu peguei eles nos braços assim, parece que ali a vida começou a ter um sentido diferente, sabe? Música Música